Olímpico, a vitória do Grêmio começa com o cruzamento de Paulo Nunes para Jardel. Olímpico, a vitória do Grêmio começa com o cruzamento de Paulo Nunes para Jardel. Completar de pé direito, 1 a 0. Agora, Arilson é lançado na área, cruza para Jardel fazer um segundo, também de pé direito. Na área, cruza para Jardel fazer um segundo, também de pé direito. 2 a 0, Grêmio.